Eu queria saber, cara, você já falou aqui sobre arrependimento, né? Eu acho que talvez você citou a questão do ego. Mas assim, foi isso mesmo que você tem alguma coisa que você se arrepende no mundo do treino esportivo? Essa questão do ego foi uma delas, tem outro ponto também? Cara, essa questão de um ego, de ter algumas falas um pouco arrogantes lá atrás, há sete anos atrás, a gente costuma dizer, né, de que não devemos nos arrepender de nada, me arrependo das coisas que eu não fiz. Mas isso me trouxe alguns contratempos, assim, que eu não precisaria ter. Eu fiz... demorou mais pra eu fazer algumas amizades no meio das apostas por causa disso. Eu tive que remar mais, eu tive coisas que eu já... Parcerias que eu já poderia ter alguns anos atrás e não tive. Por quê? Porque, sei lá, cara, lá no início eu fui muito boca aberta. Eu sou um cara muito intenso, muito intenso. Tudo que eu faço eu sou intenso demais. E eu falo pra caramba. E o cara que fala muito, ele toma esse risco, né? Então, falei, além da conta, coisas... Você nem sempre pode falar o que você pensa. Ah, eu falo o que eu penso. Não é, cara. Às vezes você é mal educado por falar o que você pensa. Tem coisas que você tem que guardar pra você. Então, eu tenho, sim, alguns arrependimentos em relação ao meu relacionamento no início de carreira com colegas. Eu era muito direto e foda-se o que vocês pensam. Era assim. E isso não é legal. Isso não é legal. Isso demonstra um pouco de arrogância, o ego. Então, há uns 4, 5 anos atrás, eu destruí isso na minha vida. Ego, arrogância. Eu sou um cara ainda que eu tenha muito orgulho das coisas que eu faço. Eu preservo isso. Por exemplo, eu tenho um orgulho muito grande do nosso time de suporte, da Full Trader. Eu tenho um orgulho muito grande dos nossos desenvolvedores, do nosso time, da nossa empresa. Eu tenho, de fato, um orgulho. Eu falo da Full Trader com... Me aquece o coração por conta da integridade, da honestidade e com o comprometimento que todo mundo lá tem. Então, eu preservo isso porque eu acho que isso é legal. Agora, para aí também. Acaba aí. Então, eu tenho, sim, uns arrependimentos quanto a isso. Agora, arrependimento em relação ao mercado, de coisas que eu já fiz no mercado, por exemplo, tipo de métodos que eu perei ou opiniões que eu tinha sobre a aposta esportiva, nenhum. Porque se eu não tivesse feito essas merdas, eu não teria aprendido. Verdade. Então, disso eu não me arrependo. Eu faria as merdas de novo. Eu teria perdido mais de 100 mil reais no mercado, assim, quebrando de banca. Teria perdido de novo. Porque foram essas coisas que me trouxeram até aqui. Então, quanto às coisas que eu fiz, não me arrependo. Agora, quanto ao relacionamento com as pessoas, sim, eu faria diferente. Algumas coisas.